e aí galera beleza urso paro gamer na área trazendo para vocês e também tô com essa essa pequena carguinha de escavadeira opa essa carguinha de escavadeira aqui e eu achei esse modo bem legal e resolvi trazer para vocês aí porque eu curto esses caminhão assim mais longo e eu acho bem mais legal então eu resolvi trazer eu tô usando os mod de rosa também é o interior dele é bem legal interiorizão dele que é volantão os painelzinho filézinho dps o contagio funciona certinho é bem legal mesmo tudo bem a gente tem um problema que não dá para ver para trás não é dar para olhar para trás ali mas o resto tá tudo mel tá tudo bom o vidro meio aberto então vamos começar aqui já perto foi de mão doido vambora então aqui é estamos indo pra nossa carga é uma escaladeira de 25 toneladas destino diz duisburg é sexta-feira 11 40 e sexta-feira o tempo restante o tempo restante o tempo restante a renda do nosso trabalho vai render mais ou menos 15 mil e 600 quase esse 15.571 então já dá para fazer negócio opa volta volta hoje tem que isso aí vamos então embora nessa viagem aqui é um pouquinho comprida tem aí no menos 280 quilômetros por aí é então vambora eu não vim aqui ó eita pelo é que o volante está pesado eu configurei ele em força feedback dele em 150 e eu não sou costuma jogar cita eu não queria bater mas pode ir embora aqui a correr da polícia agora é feia e isso garoto olha só se eu for um pouco aberta né e tem que dar certo não tem que dar certo aí tá vendo eita pica então é galera chegamos aos 500 560 inscritos muito obrigado a você que está inscrito no canal por favor se inscreva de novo aí é de novo não né você que está inscrito é não precisa se inscrever mais mas traga seus amigos para curtir nossos vídeos e vai ajudar bastante aí é o ar-condicionado ele tem aí olha o ar-condicionado está o que dá olha a merda eita vamos então traga seus amigos para curtir seus vídeos e pessoal é quando vocês dão like no vídeo é pra mim saber se vocês estão gostando do tipo de vídeo entendeu tipo eu trago um vídeo lá de de Need for Speed Carbon vamos fazer assim eu trago um vídeo lá de corrida de Need for Speed é... se tiver bastante like eu continuo trazendo ele se não tiver eu não trago mais entendeu então eu tô meio que fazendo isso eu tô postando bastante vídeo diferente aí pra ver o que vocês gostam e o que vocês não gostam então se você realmente gostou deixa o like aí pra me saber beleza então vambora aqui temos que subir aqui é... o caminhão tem um som bem bonito é bem legal esse som mesmo eita eita feia do... quase que eu passo reto eu falei da coisa quase que eu passo reto é... é um caminhão bem forte também ele é bem forte tava com uma carga de 25 toneladas e tava puxando facilmente é... estou com um pouco de sono mas dá pra chegar lá é... meus... meus empregados só trabalhando e só vendo negócio de dinheiro aí pra mim só negócio de dinheiro aí é... galera então é isso aí então galera inscreva-se no canal é... não deixe de compartilhar o vídeo é... seria muito bom aí mesmo se nós chegasse aos 600, 700 nunca... seria muito bom então eu peço ajuda de vocês pra me ajudarem a divulgar eu... peço muita ajuda de vocês mesmo porque... quanto mais gente vendo, melhor eu fico mais alegre quanto mais gente vendo, melhor é... que daí eu vou saber mais opiniões o que vocês gostam mais é... mas é isso aí deixe nos comentários também qual o tipo de jogo que você mais gosta é... eu também agora vou colocar gemod opa, tem que sair aqui é isso agora eu vou postar gemod também no canal vou postar um monte de coisa aí então... é... deixe seu comentário aí qual jogo você gosta e... quem sabe a gente não grava aí, beleza? olha o radarzinho vamos passar fotos... 106 904 vamos baixar na velocidade de vir no radar toma multinha é... tem um posto aqui na frente ver se isso parar não vamos embora porque não precisa parar no posto ai ai cansado é... galera tô na versão 1.15 do ETS é... isso aqui é 1.15 né é... 1.15.x olha... xixi é... dizem que tem neve eu não sei não... nem procurei eu tô jogando só agora se tiver neve deixa aí nos comentários também se tem neve nessa versão agora 1.15 que eu quero saber porque eu realmente não achei não procurei também mas deixe mais ou menos eita cor deixe mais ou menos onde que fica essa neve pra mim pra mim lá eu sei mais ou menos como é que é porque eu tava na receira lá dos carinha lá e eles falaram que tinha neve eu não sei se tem neve de verdade então vejam aí onde que tem se alguém já passou aí sem querer já tava fazendo a viagem e achou falem pra mim que eu quero ver se ela tá bem real mesmo essa neve pra mim ver como é que tá beleza? então deixa aí nos comentários deixa aí nos comentários onde que tem neve no mesmo a procura da neve e aí caminhão forte cara nem reduzindo reduz né caminhãozinho forte hein é será que eu reduzo será que eu reduzo será que eu reduzo agora? não não olha o carrinho não carrinho sai daí carrinho anda sua filha da mãe é deixa lá essa bagace aí agora eu vou reduzir vou reduzir? vamo aí esse barulho do turbo é muito louco eita lag eita lag o barulho do turbo é muito louco olha só rapaz o carrinho para o mini cooper é só o bichão doido em então 180 por hora ai 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 to cansado ai 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 fiquei jogando de madrugada ai ó ok da ficar jogando de madrugada fiquei cansado isso que eu falo joga de madrugada e da pt perca total caraca eu gostei desse jogo com o volante mais pesado hein ficou bem legal mesmo jogar com ele mais pesado fica mais real mas é difícil fazer curva é é possível ali não é que tem um gps em cima e eu tô olhando aqui eita expertise é esperto mesmo né é esperto então a conta gira não baixa cara ó conta gira o caminhão não baixa nem a falca é deixa eu ver as plaquinhas ô caramba tem que rir ô droga hoje deu o dia das entradas erradas hein lá atrás eu quase entrei errado aqui eu quase entrei errado pelo amor dos meus filhinhos hein e aí esse mesmo, sai da frente, sai da frente, eu bado tua traseira aqui ó, 10 taxis, olha o Kenworth ali, outro Kenworth estamos chegando já vai dar pra ver no GPS lá, bolinha, piscando pra me entregar então galera, já deixem seu like aí no canal, no vídeo, vejam os ótimos vídeos do canal eu sei que não ficaram muito bons, mas dá uma olhada, não foi tão chato assim também não mas é isso aí, dê uma olhada lá, pra você ajudar o feedback do canal e também deixe seu like pra ajudar a divulgar e compartilhe, lógico, sempre isso que movimenta um canal, então, não deixe aí ajudar um amigo, beleza? vamos aqui será que movimentos ligados da luz aqui? vamos fazer a curva aqui, se não, ah, tá pegando, vou ir, uuuh, peraí quase que eu potei as contagião vamos lá, oh, se não, agora é a outra chama, eu tenho que virar aqui, de novo, velho opa, sai da frente, porra de novo, quase que eu potei vambora aqui estamos chegando já essa aqui eu não vou perder não, essa curva aqui eu não vou perder não essa aqui eu vou fazer certinha agora eu vi que tem curva no GPS, olha, agora eu vi que tem curva um like estrogada, rapaz troca meu, acelera essa bigorna, hein ok sono caraca, chegando no fim de ano já é chegando no fim de ano ai ferra tudo ai ferrou-se eu falo que ferrou-se, porque eu trabalho em salão de cabeleiro então ai ferrou-se aqui dai né, fica aberto até janeiro, janeiro, não pega férias então é difícil nós estamos chegando aqui já vamos descarregar vamos descarregar aqui na frente olha os caminhãozinhos aqui, tudo carregado já blusãozinho saindo vamos virar aqui para ser feliz vai ser feliz olha isso agora meio dificuldade que é estacionar aqui nossa, carretão suja olha aqui carretão suja tanque vazando eita pedra o cara mal colocado essas placas, hein agora é o problema, hein estacionar essa carreta porque eu sou acostumado a estacionar olhando para trás aqui, assim ó ai ó é que buga vou tentar sim, vamos tentar 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 desse jeito mesmo ai, opa estou gripado com certeza não acertei muito mais com certeza não vamos lá de novo que agora vai agora vai, não, não preciso nem olhar para trás mais vou olhar no espelho muito mesmo, ó eu faço assim mais um pouco mais um pouco é isso mas então galera, é isso aí vamos pegar aqui entregue beleza então galera, é isso aí deixa aquele like se inscreva no canal e não se esqueça de compartilhar esse vídeo então beleza eu fui e falou assista o último vídeo do canal tchau tchau tchau